Na madrugada de hoje, uma pessoa ficou ferida em acidente entre carro e moto. A batida frontal aconteceu na rua Paraná. Segundo informações repassadas no local, o carro trafegava na contramão quando atingiu um motociclista. O motociclista Luiz Felipe dos Reis, de 22 anos, sofreu contusões no quadril. Socorristas do SEAT foram acionados para atender a vítima. Após os primeiros socorros, ele foi levado para atendimento hospitalar na UPA Tancredo Neves. O condutor do carro passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a embriaguez. Juliana Heres para o Tarubá News.